Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Não, tô ligando aqui, ó, por quê? Nem apareceu você! Como que vocês estão? Estão aqui prontas pra gravação, mas ela não está... Boa tarde, gente! Hoje foi dia de gravação aqui na casa. Postei vídeo novo hoje. O vídeo tá baita engraçado com a participação das meninas. Então arrasta pra cima se você quiser assistir. E outra coisa, falta menos de 10 mil inscritos pra gente alcançar 1 milhão lá no canal. Então se você não é inscrito, vai se inscrever! Juro pra você, tô postando vídeo todos os dias, você vai gostar demais. Então é isso, rumo a 1 milhão. Tá tão pertinho. 1 milhão, por que você não chega pra cá logo? Fala pra mim! Boa, amiga! Pede aí pra... Se inscreve no canal da Nath e faz ela ganhar esse milhão o mais rápido possível, que a gente quer festa, galera! E a Asga! Então arrasta pra cima e bora! Se inscreva! É mesmo, é mesmo! Mas parece que o meu pai fica arrumando coisa pra fazer. Tá mais ansioso que eu, pelo Fosquinha. Eu tô passando pretinho nos pneus dele. Juro, ninguém há o meu pai. Vou passar pretinho no carro. Ninguém há, meu pai. Vou avançar o do carro. Ninguém há, meu pai. Vou pintar... Como que é o nome daquilo, pai? A roda. A roda do carro. Meu Deus, o que tá rolando? Olha, que bonitinho que tá ficando pretinho, ó. Não, tá lindo, hein, fala. E detalhe, gente, o porquê que o Fosquinha não tá aparecendo no canal, pai. Diz pra gente. Olha pra que... Olha e fala com sinceridade, pai. O cara que trouxe ele lá da cidade errou as marchas. Aí ele encavalou todas as marchas do meu carro. Eu falei com o cara, falei, meu, por que você fez isso? Ele falou assim, ah... Eu também falei, eu jogo na cara do cara todo dia. Inclusive, por que você encavalou as marchas do meu carro, Genilson? Genilson? Foi eu? E a Asga! Ah, não foi eu, filho, mas sabe por quê? Hã? O que é? Continuação nos próximos stories. É. Hã? E aí, conta? Ah, e por fim, gente, o meu pai levou o Fosquinha na oficina. Pra dar uns trados, ajeitar algumas coisinhas ou outra. Então, já vai fazer uma semana quase, né, pai? Já faz três dias. Já faz três dias. Na minha cabeça já faz sete anos. Mas enquanto isso, eu pintei as rodas. Olha isso que o meu pai fez. Não, mostra como vai ficar, pai. Ó, aqui. O vermelhinho. Aí a gente vai colocar uma calota novinha. Peraí, peraí, vem cá, vem cá. Vamos simular, vamos simular. Vamos simular. Calma, gente. Já a gente volta do jeito que vai ficar. Vai ficar desse jeito assim, gente. Tá vendo, ó? Pneu com pretinho, no caso. Meu pai, pindola de vermelho, calota nova e a faixa branca. Não tá parecendo certinho, porque a gente não conseguiu encaixar, né, pai? É. Mas vai ficar mais ou menos desse jeito assim, no meu fusquinha vermelho. É. Amou, pai? Fica top. Gente, não repara bagunça não, porque aqui é minha oficina. É, só faltou o carro agora, né, pai? De resto, tá tudo aqui. Mas dá bom, tem a fé aqui. Amei. E aí, galera, como que vocês estão? Bom dia, aqui estou. Aqui em Londrina tá esfriando de pouquinho, então por isso que me dá mais preguiça de levantar. Hoje eu dormi em casa. Tô dormindo no sofá, porque o meu colchão tá lá na casa já, até decidir os nossos quartos. Então, estou sem colchão aqui em casa, mas não tem problema. Aí, passando pra avisar vocês que o vídeo lá no canal não vai sair às 10h30 hoje. O vídeo de hoje vai sair lá pelas 18h, tá bom? Então, só dando um recado, um aviso pra quem estiver esperando o vídeo hoje às 10h30. E como vocês sabem, eu estou postando todos os dias dessa semana. Já deixa aí na enquete se você está gostando. Se vocês gostaram, na verdade já tá acabando a semana, que eu postei um vídeo por dia, mas o de hoje vai sair às 18h, tá bom? E é isso. Já já tem que levar um... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.